Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo aqui pra vocês no canal mais ativo e o conhecido aqui no YouTube. Bom, hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês assim, mostrando de novo, né? É sempre bom deixar bem claro no começo do vídeo, minha opinião, da... de chuva em jogos de corrida. Aí podemos falar do PlayStation 4 para o PlayStation 5. Bom, tenho certeza que cada um tem uma opinião e deve ter visto outros jogos ou gosta de outros jogos. Mas eu trouxe esses dois jogos em específico porque são jogos que eu joguei e na minha opinião são jogos que trazem aí um pouquinho de detalhes e foram o auge na sua época, tá? Um é o Drive Club do PlayStation 4, lá de 2000 e bolinha, quando foi logo o lançamento do PlayStation 4. E o outro é o Gran Turismo 7 do PlayStation 5, que é o último lançamento. Então eu tô usando ele como base, ele é o último lançamento de jogo de corrida de simulação. Então graficamente, na teoria, ele é o melhor, né? Da geração para o PlayStation 5 atualmente. Mas claro, de novo, minha opinião. Então eu vou mostrar para vocês um pouco alguns takes, vocês vão dar uma olhada e aí vocês tirem as conclusões de vocês, beleza? Vamos lá. Bom, aqui é o Drive Club. Tá rodando, claro, no PS5, mas a versão é de PlayStation 4. O jogo não teve suporte, não teve mais nada depois de um tempo. Ele foi meio que abandonado. Deixa eu ver, jogar. Vou escolher o carro. Vou escolher a cor do carro. Vou usar esse vermelho mesmo, né? Esse vermelho mesmo. Vou colocar... Aqui tá como precipitação pesada, como vocês viram ali. O máximo de chuva que dá, tá? Eu não vou pular aqui para vocês verem como esse jogo era à frente do seu tempo. O tempo de load aqui é muito rápido. Ah, mas é que você tá no PlayStation 5. Não, no PlayStation 4 também era bem rápido, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês. O erro no servidor, porque o servidor não funciona. Olha como é a chuva. Olha a qualidade da chuva desse jogo. Olha isso aqui. Ó, acumulando água. Eita, bateu. Eita, eita. Olha a qualidade disso, gente. Ó. O acúmulo de água no vidro. O limpador, ó. O vidro esquerdo ali. O detalhe do vidro esquerdo, ó. Ó, vou voltar para a câmera externa. Olha, olha, olha a beleza que é esse jogo. Claro, eu batendo aqui, porque tentando mostrar. Olha, olha isso. E é realmente, assim, tempestade mesmo. Ó, essa câmera. Essa acho que é a câmera que mais dá para ver os detalhes. Olha, que detalhe. Que detalhe, né? Muito, muito bonito. Eita, segura. Aí eu viro aqui. Olha lá, quando eu freio, olha lá a água lá, ó. Eu estou fazendo a curva, ó. A água acumulando indo para o outro lado. Lembrando que isso aqui é um jogo, se não me engano, de 2014 ou 15. Acho que foi o primeiro jogo de corrida lançado aí para o Playstation 4. Bom, acho que deu para ver, né? Deu para ver aí como que é a precipitação de chuva. Zoei um pouco o carro, coitado do carro. Mas acho que deu para ver legal aí. A qualidade. Vamos para o próximo. Bom, galera, aqui, já no Gran Turismo, eu vou escolher... Vou... Tem as opções aqui. Vou procurar o pior. Chuva torrencial com nuvens densas. Vamos tentar iniciar a corrida aqui. Vamos ver como que ele... Ele mostra, tá? Aqui o carro está sem pneu de chuva. Tá. Mas... Vamos ver se... Que dá para mostrar. Ó. Aqui vocês podem ver que... Visualmente é mais nítido, né? Consegue ouvir o barulho da chuva aí bem forte, ó. Mas não acumula água no... No vidro. Olha eu aqui, amigo. Olha eu aqui. Ó, nessa câmera... Não tem nada. Essa aqui também nenhuma sensação. Nem parece que está chovendo. Ó. Aqui nessa chuva... Nessa câmera, ó. Não dá para virar para olhar o carro igual o Drive Club. É. O barulho parece que está chovendo, assim. Absurdo, ó. Deve ver se dá para vocês ouvirem. Aqui parou de chover. Beleza. Mas a sensação, ó. Daqui dentro do túnel para fora, ó. A pista realmente molhada. Os controles mudam. Isso... Isso não tem como... Negar. Mas... Sensação de... De chuva aqui, ó. É zero. Zero. Aqui também, ó. Realmente controle você sente. Mas... Nada, ó. Vou encostar o carro aqui. Ó. Não tem como girar a câmera que nem o Drive Club. É isso aí. Bom, galera. Esse foi um vídeo de comparação aí para vocês. É... Na minha opinião. Tem muito... Deixa muito a desejar. Hoje em dia, essa geração aí. Com essa chuva aí do Gran Turismo. Não me agradou. Na minha visão, tinha muito ainda. Tem muito hardware aí. Que o Playstation pode oferecer. E a própria fabricante. A Polyphone. Polyphone Digital. Do Gran Turismo. Poderia ter feito. Vocês viram que o Drive Club é muito, muito superior. Muito à frente do seu tempo. A chuva é muito mais real. E a sensação é muito maior do que aquilo que a gente vê no Gran Turismo. Então, vocês veem que o Drive Club ganha de lavada. Mas, de novo, é a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like maroto esperto. Valeu. Fui. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.